Oi gente, essa daqui é a Paula e essa é a Líndia. E a gente vai fazer ela desaparecer. Fala oi gente. Oi gente. No 3 elas vão desaparecer. É 1, é 2, é 3 e já. Tcharam! E agora elas vão aparecer. No 3 também, tá? 1, 2, 3 e já. Tcharam! E assim encerra nossa mágica. Tchau!